Fala, Clezinho, tudo beleza? Vamos fazer um vídeo aqui falando do porquê que a direita não defende a propriedade privada. Lembrando que eu não considero o libertário como de direita, considerando, digamos, um espectro político, porque libertários não deveriam nem estar dentro da política pra começar, eles são antipolíticos, então eles não se definem como esquerda, direita, centro, uno, reverso, coisa do gênero, né? O ponto todo que eu quero dizer é o seguinte, pela direita, acabar defendendo o Estado, um expropriador de propriedade como uma entidade necessária na sociedade, eles no final não defendem a propriedade privada, essas ideias são incompatíveis com a propriedade privada. O que eles defendem é a propriedade fiduciária, que dentro da ideia libertária é o seguinte, é aquela propriedade que é garantida pelo Estado. O que os marxistas, no caso, acusam os liberais de fazer? Isso com razão, né? Que a propriedade privada é garantida pelo Estado. Sim, é a propriedade fiduciária, que esse que é o ponto. Libertário não defende esse tipo de propriedade. O que é importante disso daí? Um proprietário fiduciário não necessariamente tem o direito a essa propriedade, imagina que, sei lá, o MST invadiu uma fazenda, daí o Estado disse, agora a terra é do MST. Então os invasores, os agressores de propriedade agora são os proprietários de direito daquilo ali, o que não faria sentido nenhum. Isso não quer dizer que quem é de direito, dentro da definição que eu coloquei, defenda o MST. Mas eles defendem, no final, a expropriação, de um jeito ou de outro. O que tu tem em mudança é o grau de expropriação e o modo que a expropriação é feita. O liberal eco vai querer menos expropriação, que ela seja feita com cartinha, ai, não sei o quê, que é um jeito mais, digamos assim, sojado. Já os outros grupos de direita, que existem vários, tem os neocons, os bolsominion, os conservadores, o Zé Cruzadinho, o liberal eco, assim vai, eles só vão mudar em general. Mas no final, eles só são um reflexo da esquerda. A esquerda só quer bem pra mais, elas querem expropriar quase tudo. Já o conservador, o liberal, essa galera, quer expropriar muito menos. Isso quer dizer que eles são aliados dos libertários? Que, ah, o que acontece, então? A gente tem que se aliar ou não? O que dá com isso? Quero deixar uma coisa bem clara pra todos os libertários nesse vídeo lembrete. Só porque a direita, como eu defini, ela tá muito mais aberta do que a esquerda às ideias libertárias, eles são muito mais abertos, digamos assim, a simpatizar com essas ideias, não quer dizer que eles são nossos aliados ou não quer dizer que eles também concordam com a gente. Porque essa aliança, no final, que eles têm com libertários, essa tolerância que eles têm, no final é até a tomada e a consolidação do poder. O que já aconteceu com a esquerda antes. A esquerda já tomou e consolidou o poder, agora a direita tá tentando fazer isso. O que eu tô chamando de direita, na geral. O ponto todo é que uma vez que isso ocorre, eles são uma situação. E a gente seria contra eles. Veja bem, se tu tivesse um país liberal e só tivesse liberal e libertário, teria os liberais, por exemplo, no poder e os libertários querendo que eles saiam e que acabem com o Estado. E é da briga. Conflito de interesses, claro. Hoje em dia, digamos, o interesse dessa galera é que reduza a expolhação. Libertário não é contra isso. O problema é que se aliar com eles é que tu acaba gerando uma corrupção das suas ideias. Não faz sentido tu dar munição, dar recursos, ajudar o teu futuro inimigo. Faz o teu, foca no teu. Ah, mas tem aqui um conservador que eu conheço. Esse é o próximo ponto. Quer dizer que toda a direita tem que ser rechaçada, ignorada e tudo mais? E os libertários devem ser contra tudo? Não. Da mesma forma que a gente não tem que ser contra toda a esquerda. Por quê? Porque simplesmente pegar os indivíduos e categorizar eles como esquerda e direita, então ter um puta preconceito com eles, dizendo, ah, essa pessoa aqui não presta, essa pessoa aqui não sei o quê, é puramente coletivismo. Vai gerar cisânia, vai gerar tensão no tecido social e vai ser simplesmente o que alimenta uma mentalidade democrática. Nós contra eles e isso que acaba ajudando o Estado. O Estado se alimenta dessas discussões. Ele se alimenta da desunião. Não união no sentido sóssa da bagaça, mas tipo da não harmonização das relações humanas. Ele se alimenta disso. Ele começa a gerar os problemas para ele se tornar necessário, útil, agradável, digamos assim, para um dos lados e ter sempre uma maioria da população apoiando ele. E a democracia é meio que uma coisa que garante isso até que um ditador chegue, que inevitavelmente chega nesse ponto. O ponto todo, então, é que a gente tem que tentar sempre ficar atento a essa mentalidade coletiva. E no final, o compromisso com o libertário é com os indivíduos e a briga dos libertários, no geral, é nas ideias. Não quer dizer que o libertário não possa se defender, ou coisa do gênero, não possa usar de mim a terá, mas no geral é nas ideias. A gente não vai atacar os indivíduos materialmente e querer destruir o indivíduo. A gente tem um compromisso com o indivíduo e a gente vai confrontá-lo, em geral, nas ideias. A não ser que ele comece a ser agredido e ele se defende. O ponto todo, então, é justamente isso. Independente se a pessoa é de esquerda ou de direita. Se tu tiver uma relação que seja significativa com essa pessoa, óbvio, não é só para... Ah, vou me relacionar ou vou me relacionar. Não. E essa pessoa tem que também ser um pouco decente. Ela tem que somar uma coisa. Uma relação é uma via de mão dupla. Ambos têm que ganhar com isso. Se tu tem isso, tu começa a ter uma possibilidade muito maior de compartilhar experiências, compartilhar pensamentos, compartilhar as ideias. E não só isso. Tu também pode ter os insights dentro do que é o raciocínio daquela pessoa. Por que ela defende o Estado? Também pode ter insights sobre as dores daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa defende o Estado também por algum tipo de trauma. Tem gente que, sei lá, acha que o Estado tem que regular droga porque teve gente na família que teve problema com droga. Teve, sei lá, um primo, um irmão que fumava, batia na mãe, fazia o negócio, roubava as coisas indicadas para vender. Então o cara é tipo, compra 100% anti-droga. E ele não consegue racionalizar que o problema, na verdade, é o Estado proibido da droga. Transformou isso aí. Também tem gente que vai pegar e ficar assim, não, olha, sei lá, eu tenho um trauma com a arma, e muita gente tem trauma com a arma, deixando isso bem claro. Muita gente não gosta de arma por basicamente um problema de trauma pessoal. Então ela quer proibir a arma. Como é que tu vai conseguir explicar para essa pessoa, chegar, fazer alguma coisa assim, se ela não está aberta a discutir isso? Tu vai ter que, pelo menos, ter uma certa confiança. Tu vai ter que conseguir ter uma relação significativa com essa pessoa, né? E talvez um dia tu consiga introduzir ela, tipo, ou, tu que tem, sei lá, um certo trauma de arma. Tu não quer, sei lá, ir lá no clube de tiro? Vamos aí, tu? A pessoa meio que confia em ti, tipo, pá, não gosto, não quero. Tu começa a causar um sentimento de uma nova experiência, só que dentro de uma situação mais confortável. Ela está saindo da zona de conforto, mas ela não está, digamos, numa zona de estresse. Ela só está no desconforto. Porque é no desconforto que tu gera o aprendizado. No estresse, tu gera o trauma. No desconforto, o aprendizado. No conforto, tu não sai do lugar, né? Então, o ponto é justamente esse. Se os libertários conseguem ter uma relação significativa com os indivíduos, e ao mesmo tempo conseguem, digamos, ter essa empatia de entender o que são essas dores, as experiências, e o que levou a pessoa a pensar isso, tu começa a ter muito mais uma abertura de como tratar disso. Claro, existem campos de como fazer isso. Tu vai ter relações que são muito mais pessoais, e tu vai ter relações que são muito mais impessoais. Tu vai ter relações que são, naturalmente, um pouco mais confrontivas. Tu vai ter relações que são, muito mais, digamos assim, afetivas. Não afetivas no sentido de família, namorada, esposa, mas, digamos assim, uma certa amizade. Uma cordialidade e tudo mais. E esse é justamente o ponto. Porque, no final, o indivíduo vai fazer com base nas suas experiências. Ele vai tratar essas coisas com base nas suas experiências e nas suas crianças. E a gente tem, como libertário, que realmente valoriza o indivíduo, tem que entender isso. Tem que entender que, ah, só porque aquela pessoa não concorda com a gente, ela não falhou em ser um ser humano. Talvez ela falhou em ser o que ela se diz ser. Ah, eu sou um libertário, mas eu defendo que, eu conheço de arte argumentativa, eu defendo que a argumentação é gerar argumento. Ignorou o autor. Aí o cara está falhando em ser filósofo. Mas ele não falha como um ser humano. A pessoa não deixa de, ela não vira menos gente por conta disso. Então, eu acho que o ponto geral é isso. Deixar bem claro. A direita não defende propriedade privada. Eles dizem propriedade privada, mas o que eles querem dizer dentro do libertário nisso, a gente colocar no nosso frame, é propriedade fiduciária, porque eles defendem o Estado. Paga imposto para ver se a propriedade segue sendo tua. Não. O Estado vai lá e te desapropria. Vai tirar o dinheiro porque ele está devendo para ele. Uma coisa que tu não assinou. E o ponto é justamente esse. Como é que se lida com esse tipo de coisa? Tu não vai se aliar com a ideia. Tu não vai se aliar com o coletivo. Ah, os bolsonaristas. Não. Tu pode ter um amigo bolsonarista. Tu pode ter um cara que tem essa ideia. Que ele acha que o Bolsonaro é gente boa. Que ele é, sei lá, que ele acha que usar máscara é importante. Que não, a gente tem que... Pandemia. Ou ele acha que... Ele quer se vacinar. Tá, tudo bem. Deixa que ele se vacine. Se ele quer levar a vacina e virar jacaré, deixa ele. O ponto é o seguinte. Tu consegue pegar e começar a notar. Por que ele tem esse trauma? Ah, porque, sei lá, o pai dele morreu de sarampo, coisa do gênero. Tu começa a conversar com isso. Começa a ver. Por que ele acha isso? E tu vai começar a ter uma relação mais humana. O ponto é isso. Porque no final, quando a gente coletiviza alguém, que é o que a esquerda e a direita fazem no geral, a gente desumaniza as pessoas. Ela deixa de ser um indivíduo, que é uma parte da natureza humana, e se torna um coletivo, que é uma abstração. E aí, quando a gente coletiviza alguém, transforma essa pessoa num reflexo do coletivo, ela vira o que a gente quiser. E no final, em vez de um ser humano, ela vira um inimigo, uma praga, uma peste. E o que a gente faz com as pestes? A gente termina as pestes. E esse é o problema. Esse é o problema da mentalidade coletivista, de uma maneira geral. Então, por esse vídeo é isso. Deem like, se inscrevam para ajudar o canal, ativem o sininho. Futuramente, eu vou estar pelo Odyssey, eu estou querendo fazer a migração, só tenho que sincronizar o canal. Mas, se vocês quiserem ajudar o canal, pensem em deixar uma doação também, né? Que pode ajudar muito. Os links vão estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Até mais. E não sejam coletivistas, parem com uma mentalidade tribalista. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo do movimento libertário. Eu fiz uma live há um ano atrás sobre isso, chamada O Movimento Libertário. Dê uma olhada, tá? Por esse vídeo é isso. Até mais.